Boa noite, senhores. Mais uma vez aqui, me segue na história. Bom, antes de começar esse vídeo, vou pedir pra você se inscrever no canal e dar um like aí no vídeo pra gente continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo. Bom, aproveitando que saiu o trailer novo aí do Shang-Chi, falando dos 10 anéis, falando da China. Pô, mas o que tem a ver a China com o Brasil? É o quê? Só o pastel do chinês na pastelaria? Claro que não, né, cara? A China já tá no Brasil há muito mais tempo do que tu imagina. E tu nem sabe aonde isso tudo começou. Se tu vai ao Rio de Janeiro, tu visita o Cristo Redentor, tu visita a vista chinesa, tu nunca imaginou o que é aquele templo chinês lá em cima na floresta da Tijuca. É claro que foi uma homenagem, então um passado de escravidão, né? É, quase escravidão. Bom, direto ao assunto, como sempre, enquanto entram as imagens na tela. Essa migração começou em 1912. Foi a primeira tentativa do Brasil de trazer trabalhadores pro Brasil não escravos, né, cara? Não foram os italianos, não foram os alemães, não foram os russos, não. A primeira tentativa foi trazer mão de obra chinesa. E pra que essa mão de obra chinesa? Porque tinha seu interesse de plantar o chá, né, o chá chinês aqui no Brasil, né, cara? O nome do chá vai estar passando na tela junto com a fotinha do chá. A gente só conhece ele depois que ele já tá manufaturado, já tá no saquinho, ou tá já triturado pra ser usado como chá, né, na infusão. Mas houve uma tentativa de plantar chá no Rio de Janeiro, na floresta da Tijuca, no Jardim Botânico, onde hoje também é o Jardim Botânico, mas houve uma tentativa de se plantar chá nessa região. Cara, e não funcionou. Não funcionou, não se adaptou bem à planta, e também não se adaptaram bem. Os imigrantes chineses aqui chegaram, né, cara, tu imagina. Os caras vieram pra cá pra trabalhar no meio de uma floresta extremamente quente, lotada de mosquitos, que lá também não tem, mas vieram em condições bem ruins, né, perto do que eles já talvez viviam, nas montanhas da China, onde se plantava o chá. Então, e outra curiosidade é que chá é o nome da planta, não é chá, é chá mesmo, o nome da planta é chá, né. Então, houve essa tentativa, primeiros trouxeram de Macau 300 chineses, né, da região de Macau, que vieram pra cá pro Brasil. Houve a tentativa do plantio, não deu certo na floresta da Tijuca, tentaram de novo na região de Santa Cruz, vou deixar o card aí da fazenda de Santa Cruz, tentou se plantar lá também e não funcionou, né. Esses chineses que vieram pra cá, esses imigrantes que vieram pra cá, tiveram que achar outra forma de conseguir sobreviver no Rio de Janeiro, foram ser mercadores, foram ser barbeiros, foram ser funções que cabiam no centro da cidade, povoada, né, aquela loucura que era o centro do Rio de Janeiro. Alguns continuaram escravos, cara, alguns acabaram em condições análogas de escravidão em fazendas do Rio de Janeiro, outras também, né, acabaram se refugiando na mata. E aí que vem a parte cruel da história, o próprio filho do Dom João VI, cara, o Príncipe Miguel I, né, o cara, né, conta a história, com um pouco dos registros, mas que o cara gostava de caçar esses chineses que estavam nas matas, cara. É um registro que ele saiu, montou uma campanha a cavalo pra pegar dois desses trabalhadores, fugiram pras matas e, sabe-se lá, se sobreviveram a uma caçada. Não foi só uma caçada que aconteceu. As referências pro Príncipe Miguel aqui, enquanto ele tava no Brasil, antes dele voltar pra Portugal e continuar a sua história, não são lá muito boas, né, cara, não são muito legais. Mas tu vai achar a história dele, eu dei uma olhada no Wikipedia, tem bastante coisa dele lá, pode ir lá e dar uma olhada, procura. Se você não procurar direto pro Dom Miguel primeiro, vai em Dom João VI, que lá tem a árvore genealógica do Dom João, e tu vai achar o professor Miguel. Mas, entre 1812 e 1850, chegou, foi pra muito, pra muito chinês aqui, passaram de 700 mil o número de imigrantes, muitos conseguiram voltar pra sua terra natal, e os que não conseguiram aqui ficaram e deixaram um legado na cultura, no dia a dia, na música, tu acha que não tem mais tempo, tu vai procurar o que tu vai achar, na nossa culinária, e, entre outras, a forma de fazer comércio, né, o negócio da China, né, isso é legal no negócio da China, porque, realmente, as coisas que vieram da China eram especiarias, eram fantásticas, então, se fazia um negócio da China, né, porque os chineses aqui já estavam. Bom, agora tu já sabe, porque tem... Ah, o nome da Vista Chinesa foi uma homenagem, é um legado ao passado dos chineses na Floresta Tijuca, então, foi uma homenagem, né, um marco pra homenagear a imigração dos chineses no Brasil. Bom, agora tu já sabe, eu vou deixar algumas informações na descrição do canal, eu fico por aqui, não deixe de me seguir na história, me dar um like no vídeo pra eu continuar falando de história. Bom, eu curti o trailer do Shang-Chi, parece que foi muito... Parece que vai ser um bom filme, né, o trailer foi muito mais curtinho, mas foi bem legal, vale a pena procurar aí o Shang-Chi e os Dez Anéis, é bem legal. É um quadril antigo, né, um pouco preconceituoso na década de 70, 80, né, porque ele estereotipava o pai do Shang-Chi, mas bateram a porta aqui perto desse evento. Mas, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, agora tu sabe um pouco mais da história dos chineses no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.